Oi gente, meu nome é Daniela Fagundes, eu sou coordenadora de Product Marketing do Mellis. O Mellis é a maior empresa de cashback do Brasil. A gente devolve um dinheiro de verdade, parte do valor das suas compras em mais de 1.600 lojas online parceiras. Tem viagem, loja de departamento, moda e beleza, tem de tudo. Você consegue ganhar até 50% do seu dinheiro de volta. Para a gente é muito importante receber outras empresas, outras pessoas do ecossistema porque a gente acredita que somos um só. A gente tem que contribuir para todo mundo crescer junto, porque senão ninguém cresce sozinho. Então assim, estamos sempre de portas abertas para receber todo mundo que quiser.